serve e cumpre a terceira época ao serviço do Benfica. As boas exibições, ao longo das últimas temporadas, são pautadas pela garra, entrega e qualidade do futebol. Uma aposta ganha do Benfica, que renova agora o contrato com o argentino até 2023. Franco, feliz com esta renovação com o Sporting e o Benfica? Sim, sim, a verdade é que estou muito feliz. Para mim é uma honra muito grande que o clube siga confiando no meu trabalho. Estou muito contente e dá mais confiança para continuar a seguir trabalhando para este grande clube. E traz mais responsabilidade também, ou não? Esta nova aposta do Benfica? Sim, acho que o dia que tu vestes esta camisola já tem a responsabilidade muito grande. é um clube que merece estar sempre ao máximo e, bom, a verdade é que é uma enorme responsabilidade para um jogador, mas nós queremos essa responsabilidade, queremos tomar todas essas coisas para fazer o melhor no campo e para fazer o melhor para o clube. Recentemente, numa entrevista à imprensa, disse que quando chegou não sabia bem onde é que estava. Hoje já consegue explicar a quem não conhece o que é o Benfica? Sim, sim. Acho que estas duas épocas passadas um aprendeu muita coisa. Também falo muito para as pessoas da Argentina que, se calhar não tem o conhecimento do grande que é este clube e, bom, a verdade é que você passou muitas coisas aqui e já conhece muito. Mas nem sempre foi assim. Servi recordou os primeiros dias na luz. Estávamos em 2016. E, bom, tanto eles como o corpo técnico e o corpo médico me han recebido muito bem. Bom, me contaram o que é este clube. É um clube grande. E, bom, me han aconsejado também como, bom, onde viver e demais porque, bom, eles são argentinos e me podem ajudar um pouco mais. Así que, eu falo muito com eles. Me contaram também o que é Benfica. Estou conhecendo eles e me dou conta, bom, de o sorprendente e o grande clube que é. Así que, muito feliz. Estou surpreendido porque, bom, creo que no primeiro momento que cheguei me han tratado muito bem e, bom, depois quando conheci o que é o prédio, o que é o estadio, la verdade é que estou muito contento e com muita expectativa, não é? Franco, o que é que se recorda destes primeiros dias que viveu no Benfica? Não, eu estava a ver que estava um pouquinho nervioso aí com todos os periodistas, com tudo, com o idioma novo, estava aí. Foi o meu primeiro dia do treino, estava com tudo a conhecer e, bom, acho que notava um pouquinho, é bom, nervoso, mas com muita vontade de começar a fazer meu caminho neste clube e, na verdade, eu vejo que já passaram duas épocas e, nada, veia um chico com muita vontade de começar o meu caminho no clube, como tinha falado antes. Mas mudou alguma coisa no futebol? E acho que melhorei um pouquinho o meu português, e também, nada, foi um caminho desde esse momento até agora que passei muita coisa e aprendi muito com a ajuda dos meus colegas, de toda a equipa técnica, de todas as partes que faço neste Benfica e, bom, la verdade que estou muito contento por pertencer a este clube. As exibições nos relevados portugueses têm cativado os benficistas e não só. Franco Servi estreou-se recentemente pela seleção argentina, um sonho que se tornou realidade. Sim, acho que foi muito importante para a minha convocatória, estar em um clube assim ajuda muito e, bom, também muito contento por isso porque foi um sonho realizado também. E como é que foi representar, então, a seleção? E foi uma experiência diferente. Acho que foi voltar a sentir o mesmo sentimento quando tu começas a jogar em primeira divisão, quando haces a tua estreia. É uma sensação quase igual. E, bom, a verdade é que tentei desfrutar de cada momento e foi algo que nunca vou esquecer. Já há alguma tradição de argentinos no Benfica e grandes jogadores do futebol argentino. Teve a oportunidade de falar com o Pablo Aymar sobre o Benfica? Sim, sim, falamos muito do Benfica. Também ele falou nas qualidades para jogar também. Agora ele está de ajudante. Então, foi muito importante. Eu já tinha falado antes de vir para aqui e a verdade é que sempre é um prazer votar contra ele. A presença na seleção e a aposta do Benfica trazem responsabilidade. De resto, não podia ser de outra forma. Os objetivos estão claros desde o princípio, desde que eu cheguei aqui. Este clube merece sempre entrar na cancha, deixar tudo até o fim e conquistar os títulos que este clube está acostumado. Ao todo, são para já 86 jogos e 14 golos de águia ao peito. Momentos fortes que vale a pena recordar. Não, 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 não. Um gol de cabeça. É. Que é o bravo da minha, não, mano? Que é o bravo da minha, não, não, não. E isso é uma sensação que não se pode explicar, fazer um gol, que toda a gente tem um gol, é uma sensação única e mais um estadio na luz. E é continuar sempre na bola, mirando onde pode ir, onde pode ficar num resalto e tentar aproveitar quando a bola fica no pé. Este é talvez o único. Um dos mais bonitos que me tocou marcar no estadio Daru. Mas foi à direita para um dia. Sim, sim. Foi uma jogada ensalada. O festejo foi para Lisandro López. Eu ia fazer o mate, porque ele fazia o chá que nós tomamos sempre, o argentino. E o festejo foi para Lis. O que nós trazemos para Lis? Sim, foi um jogo muito importante. Tínhamos que ganhar e, igual. Eu tinha treinado muito tempo Os livros e os livros Chegou um dia que Fui a bater a bola E o desordem entrou E ajudou também para a equipa E este já foi? Sim, foi este ano que eu também Ora, consegues escolher Consegues escolher 3 Destes golos Os melhores golos Sim, sim Tenho que dizer O primeiro que fiz Com o meu primeiro jogo oficial Para a camisola do Benfica Jogar a supertaça E convertir o golo A verdade que foi um momento Muito importante para mim Que vai ficar marcado E depois O golo do Paso de Ferreira Que também foi um giro que foi o golo Que acho que foi o nome do mais lindo Da minha carreira também E depois do livre Que também tive a treinar muito E depois que Batir e que Deu o golo Foi muito bom para mim Porque como estava a falar antes Treinei muito Esse tiro Ou seja Marcou no primeiro livro Que bateu Marcou também na estreia Que fez com a camisola do Benfica Na supertaça Marcou Não sei se sabe Marcou no primeiro jogo Que fez na Liga dos Campeões Sim, também Esse é muito importante Estava a falar Mas eu falo de três E ainda marcou no primeiro jogo Que fez pela taça da Liga Voltou a marcar também O primeiro golo do Benfica Esta época Com o Fenerbahçe É um jogador detalhado Para marcar nas estreias Sim, sim A verdade que Se deu assim tudo Também No jogo da Champions League Eu sempre Olhava para o jogo Estando na minha terra E olhava para essa competição Que todos os jogadores Querem estar E O dia que 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 sabia que Iba jogar Na Champions Eu estava Muito Muito contento Muito emocionado Por Por fazer um bom jogo E que Esse jogo Deira Também com um golo Foi Um momento Também Inesquecível Para a minha carreira E costuma Rever os golos na televisão? Sim, sim Sempre Trato de ver Mas Também Nosso golo Também Os erros E as coisas que há Para melhorar também Muito obrigado E sucesso Com o Camisão do Benfica Muito obrigado E um grande abraço Para todos Os Benfica Obrigado 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 Obrigado